E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o nosso segundo vídeo unboxing E acabou de chegar A nossa encomenda A nossa encomenda Nossa E aí, essa encomenda aqui Encomenda? E essa é a nossa encomenda Então vamos lá abrir E aí pessoal, tudo bem? Silêncio Eu tô aqui no meu vídeo unboxing continuando E vamos abrir esse pacote O que será que tem dentro desse pacote? Nossa Que analfa inai Então vamos lá abrir Nem sei como apoiar essa bagaça Vou apoiar o meu pé Nossa, que pedreiragem Essa minha abertura Ok, vamos lá Primeiro personagem que nós temos aqui É Boomer Ih, tá com uma coisa na frente Mas é Boomer Elemento tecnológico Bonitinha a caixa Segundo é Voodooed É Elemento de magia E o último é Zep Sim, Zep Elemento de água E finalmente Um de elemento de água Que eu acho bom E... É isso Valeu pessoal Falou E aí Essa é a última parte do vídeo Comprei aqui pelas Casas Bahia Voodoo Zep And Boomer E no pacote anterior Que eu já abri Veio Raking Ball E Drill Sergeant Ok, obrigado por terem visto o vídeo Valeu pessoal Compartilhem no Facebook Cliquem em gostei Comentem Valeu pessoal Falou Fui